Salve povo da poesia, hoje é sexta-feira e aqui estamos com apoio cultural da Doce Letra Ler e Presentear, Memorial Atilho Fontana, o Jornal e Rádio NCFM para deixar para você que nos acompanha aqui no nosso canal Mais Um Poema. Antes da leitura quero convidar você para se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito e se você já está inscrito indicar o nosso canal de poesia para outras pessoas para que elas também possam conhecer um pouquinho mais da poesia do Brasil, da poesia do mundo, as poesias que a gente tem lido para vocês aqui nos nossos encontros segundas, quartas e sextas e como eu falei no nosso encontro de segunda-feira e como eu havia falado anteriormente, está uma correria danada esses dias, então eu resolvi gravar três vídeos, três poemas para esta semana que está se encerrando hoje. Por isso você não estranhe a mesma cara, com barba, a mesma camisa, mas tudo isso é para poder deixar poesia para você toda segunda, quarta e sexta-feira, uma hora da tarde. Afinal de contas, o que interessa aqui é a poesia, não é o apresentador, não é o Marcos Antônio que está aqui com essa carinha linda de bolacha, né, levando poesia para você. Mas o que interessa aqui realmente nesses nossos encontros, o que interessa para mim, o que importa é que você possa receber e ouvir poesia, a poesia original, sem erros, como a gente encontra nos livros, né, eu procuro sempre trazer poesia que está no livro, para que depois você tenha a segurança e a garantia de poder compartilhar o poema na sua íntegra, o poema original. Não esses que a gente encontra aí nas redes sociais, nos sites que o pessoal tem compartilhado, dizendo que é poema de Camões e, na verdade, é da Marta Medeiros, que é da Cora Coralina e que, na verdade, é de não sei quem, né, o que mais tem na rede, na internet, são poemas com autorias erradas, poemas, poemas de autoajuda, né, aquela coisarada toda de autoajuda, assinado William Shakespeare. Não, 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 para. Se você quer poesia correta, vem aqui para o nosso canal, que aqui a gente tem sempre o livro em mãos, o livro que a gente compra, que a gente adquire e a gente divide com você. Dito tudo isso, quero encerrar a nossa semana com um poema de Orides Fontela, que chama-se Partilha, ou seja, eu quero partilhar com você uma poesia para deixar o nosso final de semana muito mais gostoso. E Partilha nos fala assim. Partilharemos somente o que em nós se continua, a singeleza, a luta, a esperança. Partilharemos somente esta maior intensidade, a absoluta palavra que nos pertence integralmente. Partilharemos somente o pão unificado e a água sem face. Partilha. Orides Fontela, que a gente encontra nesse livro aqui. Toda poesia. Vale a pena ler. Partilha. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma